É hora de Sirilando e hoje nós estamos direto aqui na Sirilando, na Emita Garibaldi, esquina cofeira alemã e eu estou com o Bruno. O Bruno que cria todo esse cardápio maravilhoso que a gente está se apaixonando, né Bruno? Hoje, gente, nós vamos apresentar os pratos novos do cardápio da Sirilando, tá? Com a entrada da primavera estão entrando as saladas também, não é Bruno? Com essa virada de tempo, aquecendo um pouquinho, a gente entrou com um mix de saladas, a primeira do cardápio é a salada tropical, um mix de folhas com manga, com tomates italianos, parmesão, uma delícia refrescante e saborosa. O que temos mais aqui, Bruno? Esse aqui é um tipo um capelete, né? É, esse é um capeletone, é um capelete maior, né? Feito também com marguerita, é um recheio super saboroso, com queijo, com salsinha e manjericão, né? E feito ao pesto com camarão. Mas é, para quem não sabe, a Sirilando também tem massas maravilhosas, enxadas, não é? E sempre com um toque a mais, que são os molhos, não é Bruno? Isso. Aqui nós temos um petisco também, que é novidade, que é bárbaro também, para tomar com aquela cervejinha aqui ao ar livre. No final de semana, de tardezinha, não tem melhor. É, a linguiça na cachaça é uma homenagem aos botecos do Rio de Janeiro, né? Que nós trouxemos aqui para Porto Alegre. Já está um tempinho agora no cardápio, umas duas semanas, e ele é campeã de pedidos, surpreendendo aí a casa, né? Pois é, o Bruno é paulista, então ele está trazendo muita coisa, assim, lá daqueles lados do sudeste, né? Isso, isso aí. A gente já teve a releitura da coxa creme, né? Que é maravilhosa. Uma receita super famosa nas padarias, nas padocas de São Paulo, e agora a gente está trazendo também a linguiça na cachaça, esperando vocês. E aqui, ó, para quem é um doce como eu, eu acho que esse aqui vai ser o meu segundo favorito, porque o gelato de doce de leite já ganhou meu coração. Agora veio mais um, ó, gente, que é o brigadeiro de capim de santo. Esse aqui também é uma releitura, não é, Bruno? Isso, essa é uma homenagem ao restaurante de capim de santo, lá em São Paulo, da Morena Leite. E a gente vai tentando trazer um pouquinho das memórias afetivas, né? E essa aqui é um brigadeiro feito com capim cidró, que é conhecido aqui no sul, né? E o pessoal também está amando de paixão, uma delícia, assim, para dar aquela arredondada no final da refeição. Bom, e agora sim, ó, gente, a gente vai dar, assim, um resuminio de tudo que a Cirilando oferece para vocês. Vocês podem fazer o evento, o aniversário aqui, se for de domingo à terça-feira, a noite você tem a Cirilando só para você, não é? Perfeito. Porque são dias que vocês atendem de noite, que são especiais para esses eventos. Isso, nesses dias a gente está dando a opção dos clientes trazerem seus amigos, trazerem suas famílias, assim, para vir comemorar uma data especial ou simplesmente curtir um bate-papo, né? Em horários especiais. Entrem em contato conosco para saberem certinho como funciona. E está sendo super bacana, existem vários aniversários agendados aí, né? Entrem em contato conosco que a gente vai estar à disposição para atender. Lembrando também, ó gente, que aquela festinha de final de ano do Amigo Secreto também é perfeita para você aqui. Agora começa a chegar a hora, não é? Ou então, só para a gente jogar a conversa fora com os amigos aqui, também é uma delícia, não é? No final da tarde. A Cirilando também tem aquele lanchinho de tarde, porque está aberto e de tarde dá para fazer um lanchinho, o almoço. E assim, ó, lembrando vocês que na Copa vai ter uma programação especial aqui, tem que ficar todo mundo ligado, né? Estaremos aqui também transmitindo jogos, né? E preparando uma promoção de petisco, cervejinha, para acompanhar todos os jogos. O deck vai estar aqui à disposição. Então assim, ó, dá para pedir através do delivery. Vou olhar o número aqui, ó, que é o 9911-75554, tá? Que a Cirilando vai até você. Ou então, se você quiser comer em casa, quiser buscar aqui no balcão, tranquilo, né? Tranquilo, estaremos à disposição. Todos os produtos, com exceção das saladas, do brigadeiro e do petisco aqui da linguiça na cachaça, estão disponíveis, congelados também, para que você possa desfrutar dessas delícias na sua casa. Eu já virei fã. E vocês? Já vieram aqui? Se não vieram, tem que vir.